Olha, gente, o aviãozão, ele tá descendo, desceu! Loki, Loki, os policiais foram congelados! Olha, os policiais estão parados igual estátuas, olha lá! Eu acho que eles foram congelados, né, foi congelado? Porque tá frio! É, tá muito frio e tá caindo neve. Eu acho que os policiais não trouxeram roupa de frio. Aí eles foram congelados aqui, olha, e ficaram paradinhos que nem estátua. Gente, olha só, nós somos os criminosos, não somos? Somos os criminosos e os policiais estão congelados. Isso significa que a cidade está sem policiais! Essa é a oportunidade dos criminosos de apavorar por toda a cidade. Vamos, 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 vamos! Mas por onde que a gente começa, hein? Por onde que a gente começa? Loki, vamos roubar o avião! O quê? Avião? É avião? É o avião! Então quer dizer que tem um avião bem grandão que a gente pode entrar lá dentro e pegar todo o dinheiro? É, pegar todo o dinheiro? Tem, tem, sim! Mas aonde que fica o avião? Onde que fica? Fica no aeroporto! Aeroporto, é? Então vamos no aeroporto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu tenho um carro que cabe todo mundo. Quer ver o carro? Cabe todo mundo? Quer ver? Aqui, ó, esse carro aqui, ó, o tamanho! Uou! Bonito, né? Aí cabe todo mundo atrás. Esse é um super carro que tem uma roda muito grande. E agora nós vamos ir lá no aeroporto pra poder pegar o avião e pegar todo o dinheiro que tem no avião, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos! Ah, ele é o aeroporto! Chegamos aqui no aeroporto, né? É, eu acho que pra entrar no aeroporto tem que ser pela porta, né? Que é a porta, né? A porta! Ah, pessoal, eu quero ir pelo teto! Ah, é a porta, que é a porta! Vamos entrar? Vamos, vamos entrar? Aqui, vamos entrar lá! Vamos entrar no aeroporto, aqui no aeroporto, lá no aeroporto! Ei, vocês parados! Que foi? Que foi? Não pode entrar! Mas eu só quero ver o aviãozinho assim, ó! Pode não? Não, não! Todo mundo tá fora! Nem queria mesmo, eu nem queria mesmo! É, vai! Aquela policial chata não deixou a gente entrar no aeroporto, viu? Não deixou, não gostei! Não gostei! Não gostei! Oi, gente! Oi, oi! Olha o que tem aqui, viu? Olha aqui, ó! É uma rampinha, né? É uma rampinha, né? Será que a gente consegue pular nessa rampinha e voar até cima do aeroporto? Será que pode? Vamos, vamos! Eu acho que pode! Vamos lá, né? Vamos! Três, dois, um e... Vai, Loquinha! Uou! Entramos! Nós entramos aqui no aeroporto. Agora a gente tem que procurar o avião, né? O avião... Aqui, o avião! O avião, aqui, o avião! Aqui, esse avião, né? Esse avião, esse avião... Não! Não! É outro! É qual? É qual? O... O... Olha, gente! O aviãozão! Ele tá descendo! Desceu! Olha, gente! Abriu! Abriu atrás do avião, viu? Vamos entrar, vamos entrar. Eu acho que a policial tá bem ali, né? Aí a gente vai ter que entrar de fininho pra ela não ver, né? Vamos entrar, vamos? Nós entramos no avião grandão, escondido da policial. E agora fechamos a portinha, né? Aí agora a gente só tem que pegar as coisinhas e ir embora, né? Tem que pegar, né? É, vamos! Ô, gente, o que é isso? Ô, gente, o que é isso? O avião tá voando! É tudo! O avião tá voando, gente! É tudo! Eu acho que o avião voou com a gente dentro! Ai, 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 ai! Eu acho que nós estamos em apuros, gente! Estamos em apuros! Ai, eu acho que eu vou pegar essas caixas com todo o dinheiro! Como é que eu vou sair agora desse avião? Como é que eu vou sair? A gente vai ter que pular de paraquedas! Para o quê? Para o quê? Paraquedas! Não gosto não! Não gosto não! Não gosto! Ah, então você vai quebrar a perninha! Não! Eu já tô com a caixinha na mão! Peguei! Agora pula! Pular? É pra pular? Pulou! Fala aqui, ô! Pulei! Precisa abrir o paraquedas? Precisa abrir? Precisa abrir? É, abre! Uou! Gente! Que emoção! Sim, é muito radical! Nós entramos em um avião gigante, pegamos as caixas e pulamos de paraquedas! Oi, eu tô vendo vocês aqui, eu! Oi, aqui no chão! Oi! Olha, todo mundo caindo aqui! Caindo aqui, a Sofia caiu! Olha o Davi vindo ali, ó! Davi, olha aqui! E todo mundo tá com caixinha, né? Tá com caixinha! Ô, Davi! Cadê a sua caixinha, Davi? Cadê? Eu deixei ela cair no chão! Ô, Davi! Você só faz atrapalhadas, Davi! Era pra pegar e segurar forte! Viu como eu segurei forte? Eu segurei forte! A Sofia também segurou a caixinha forte! Não segurou, Sofia? Não segurou? Não! É, segurou! A Nath também segurou, não foi, Nath? Não segurou? Sim! O Davi tá muito fraquinho, né? Não conseguiu segurar a caixinha, não conseguiu, não! Agora nós vamos ter que... Ai, eu acho que a gente vai ter que vender essa caixinha... Será que é na base dos criminosos? Será que é lá? Será que é? Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos lá! Tá, vamos! Tá, eu vou pegar um super carro! A gente agora vai ter que pegar um carro pra se disfarçar de policial, né? Agora nós temos um carro disfarçado de policial! E nós vamos agora lá pra base dos criminosos! Aqui, ó, tamo chegando! Aqui, tamo chegando! Na base dos criminosos, Sofia, aqui! E agora nós vamos entrar na base dos criminosos! É, é, é... Ai, gente! Eu acho que tem uma policial na base dos criminosos! Ah, não! Sim, não! É, é, é... Oi! Oi, policial! Oi! 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 O que vocês estão fazendo aqui? Nada não! A gente só quer entrar aí um pouquinho! A gente pode entrar um pouquinho? Pode entrar um pouquinho? Pode? Não! O que são essas caixas? É... 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 Na minha caixa tem bolinho, na caixa da Nath tem biscoitinho e na casa da Sofia tem o refrigerante! É, é... Aí a gente vai fazer a festinha lá dentro, o aniversário do Davive! Pode entrar? Pode? Não! Lá não é o lugar de festa! Não! 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 Tá bom! Ô, gente, vocês viram que a policial não deixou a gente entrar, né? É! Ela é malvada, né? Malvada, né? Hum! Olha! A gente tem uma harmona, né? Olha o tamanho! É, tem! Eu tenho uma harmona ali! O que vocês acham da gente? Dá um jeito! Dá um jeito! Vamos dar um jeito? Vamos dar? Vamos! Você dá um jeito e eu dirijo o carro! 3, 2, 1 e... Vai, Davi! Vai, Davi! Vai! Pega a batinha! Pegou! E o super! Agora a gente vai poder entrar na base dos criminosos e vamos ganhar o dinheiro! É! Aqui, ó! É bem aqui, ó! Tem aqui, aqui, ó! Eba! Ganhamos! Super! Agora nós temos muito dinheirinho, né? Temos dinheirinho! O que a gente vai fazer com todo esse dinheiro, hein? O que a gente vai fazer? Hum... Eu acho que eu tive uma ideia! Vamos comprar um carro! Vamos! Um carro, um carro, um carro! Vamos! Vamos! Um carro, um carro! Aqui, ó! Tem um novo carrinho aqui, ó! Um novo carrinho aqui, ó! O carrinho! O carrinho! O carrinho! O carrinho! Tem esse carro, mas ele é muito caro! Eu não tenho dinheiro pra comprar ele, não! Ele custa 600 mil! Não tenho, não! Ô, Lachinho! Esse aí é um carro que você vai gostar bastante! Você sabe um carro que eu vou gostar bastante? Sabe qual carro? Sabe qual carro? Onde fica esse carro? Aonde? 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 Onde? Aqui, vamos lá! Me leva, me leva, me leva! Vamos, vamos lá, vamos! Esse carrinho aqui é, Sofia? Esse aqui é? Esse aqui bonitinho! É um carro bonito, né? É meu carro, é meu carro! É meu carro, é meu carro, é meu... Não, 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 não! Não, 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 não! Não é? Ei, cá! Ah, então se o carro que eu vou comprar não é esse, qual outro carro que eu vou comprar? Qual outro carro? Ah, esse daqui, olha! Esse aqui? Não! Não, mas esse carro é velho! Mas você é velho! Não! Não gostei! É sim! Não, vou ter que comprar esse carrinho aqui, ó! Comprei, olha lá! Ah, mas esse carrinho até que é bonitinho, né? Não, é feio, parece uma salsicha! Não, é bonito um carrinho! Hoje os criminosos fizeram muitas aventuras pela cidade! Super! Tchau! 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 Tchau, tchau.